Eu tomei remédio pra gripe Conjubro vai pra tossir Você tem papel cartão Tossir Eu tusso Eu tusso Pera aí, cadê o papelzinho? Não sei Eu tu Ele Nós Vós Eles Isso aqui é um bagulho de lixo? Não, é outra coisa, sei nada o que que tá isso Como se escreve morfologia Reciclado É, na regra Eu tosso Eu tosso Não é tossir É tosso Eu tosso Você sou ou você sua? Eu sou bem ou eu sou Sei lá como que eu sou Eu não sei Eu tosso É tosso? É tosso Põe aí, é tosso ou tusso? Não, olha as bostas que você trocou Eu não sei o Google O Google é fada Tosso Tosso Não é tosso, a palavra é tosso Existe essa palavra velho O sobrenome O sobrenome é Jonathan Tosso Aí sim Tem o Jonathan Tosso também Tosso, o que que é tosso? Palavra É tosso É tosso É tosso Eu tosso ou eu tusso? Eu escrevi tusso, você falou? Eu tosso Eu tosso Eu tosso É tosso É tosso É tosso É tosso Que que inventou essa palavra? Ih, que rebelde E ele tosso Ué, ele tosso Não, tosso, ele é tosso Nós tossimos Um dois S's, tá? A cara do bispo Vós tosso Tossais Tossais Ué, vós tossais, vós comereis Vós bebereis, vós tossais Tossais? Tossais Tossais Eles Ô, Marisa Tossem Tossem É, conjuga ou vai pro tosso? Olha lá, é tosso, tussis Não, é tosso E valer? Valer que você não fez? Ah, vai tomar cu Já fez o tosse, velho O que que é city belt? Conjugo Então é só falar de história Eu valo Eu valho Eu valho Eu valho Eu tenho que fazer uma coisa de história da comparação Porque eu sou a lenda Eu valho Tu vales Dois Quatro Seis Oito Ele vale Nós valemos Cinco Vós valem Seis Sete Eles valem Oito Terminei Terminei Que eu sou nerd Ah, é? Vamos ver Eu valho Tu valer Tu vales Tu vales Vales É com LH então, né? Tu vales Vales Nossa, que burro Ele vale Nós valemos É, valemos Valeu Ed, valeu, valeu 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 dinheiro Não... Valemos Nós valemos muito Vós valeis Valeis Quem que escreve essa palavra? Qualquer outro lá? Também é difícil pra cacete? Eu sempre escrevo Eles valem Ou eles Poder Foder E, mano? E o foder E o foder Poder Poder não é Proibido Não é verbo? Não, é um verbo inventado Ou é um verbo que existe Foder não existe, tibista Tem no dicionário? Tem! Vamos procurar aqui, ó Foder Ele fode Você fode? Podemos Nossa, é energia Olha lá Fode-me Nossa Ixi Pera aí Coisa feia isso aí, mano Não, eu achei um bom site, mano Pra todos os bloquinhos Olha lá, olha lá, pessoinhas ali, ó Nossa, você mora em São Paulo Eita Canais amadoras de jovens venez Qual, qual? DCWD Cabeludo Vixe 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 Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta A bunda ali Vé, tem um site Eu adoro o homem Quer fazer algo Ai, cara De onde seus sites ainda estão bloqueados? Eita Gosta? Eu tô com medo Ai, meu Deus Credo Eita Eu tô com um macaco Eu tô com um macaco Eu tô com um macaco Diego, a gente é criança, a gente não pode ver isso A gente é criança Nossa, velho Dá pra fazer trança Eu prefiro rastar O Diego fez bem nas caminhões Deve ser uma coisa melhorzinha, não? Eu vou embora, eu saio dessa gravação Tá gravando Tá gravando Eu tô criando Calma a boca pra bateria Olha aqui, Gabriel, Gabriel, isso aqui, Gabriel Isso aqui é de matar, ó Não Grávida Você foi? Não coloque Ué, cadê? Tinha grávida Ela tava grávida Olha, ela tá sem mexer ainda Eita Ai, que vídeo Ah, foto Ai, quer sair Um beijão safado Deu pau, deu pau, deu pau Deu pau, deu pau Deu pau Deu pau, deu pau Depois que tem que formatar o computador Só pra cima Fica no site aí Nossa Olha o peixão nariz Que feio, mano Ixi, de um copinho velho Oi Olha a mulher aqui Ah, eu falei Se não quer fazer lição Falta só dois Eu pego amanhã Olha, deixa eu pegar um laço pra mim Carmo Vai, leva, vai Não, cara Ele tem o do Daniel, roubado É, eu peguei o do Daniel Mas ele quer roubar Já não vi Aí, galera Tô chegando com a dança do quadrado Não, você vai parar de filmar Pegue seu quadrado Aqui já